Gente, muito boa tarde, começando mais um novo vídeo da God of Sinfonia apresentado por mim Tropical Angel, peço um beijo aqui, nos deixo um like e a gente mandou uma inscrição para mais detonados Vamos lá Vamos parar, vamos ver Vamos lá, vamos ver Vamos lá, vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Puta que merda. Tchau. 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 Tchau.